E eu ia amanhecer dessa forma, né? Dando aquela caminhada moralizada, né? Nosso corpo agradece quando a gente faz o exercício Então vamos levantar, vamos andar Não vai ficar por isso, não Seu Nozes aqui do lado disse que ia voltar pra morgar, né? Bora ver, né? Quem sabe Parou porque foi molendo, foi? Ou se nós ia querer passar por cima Pra mãe da máquina Vamos ver se o homem tem resistência É, tomar café lá na fornada Você vai pagar Não, você pelo que vai pagar Eu tô andando, tô andando Tô andando aqui, oi Sabe, né? Sabe Tá chegando no final de ano Ah, vai papai, vai fazer o quê? Eu quero tirar isso aqui Eu quero andar Sem camisa É Pelo certo Ai, Ana Leana Tu vai vir atrás desses gominhos aqui Eu vou falar Eu não quero não Eu não quero não, Ana Leana Eu não quero ninguém Depois de um trotezinho Duas horas depois Trotezinho Ok, mano Ó Tá bem, tá bem, cavalo Eu gosto Tá bem Bem mal Tô, tô aqui É isso, foi minha coisa Não, tô de boa Pronto Tô sentindo nada Vamos continuar agora Até lá no final Até lá no final Bora Não, você vai sim, bora Ai meu Deus, Júnior Não fale não, Júnior Bora, porra Meu Deus do céu Eu ia achando que ele não ia Espera aí, poxa Quanto, três E eu achando que ele não ia acompanhar a gente Socorro Bora Bora Sou bonito, sou gostoso Jogo bola e dança Olha pra aí Ave credo É muito gostoso, joga bola e dança Sim Bonito não Lindo Lindo Puxou o pai Mentira Puxou a mãe Eu me amostro Eu sou adotado Eu sou adotado Ah, tá sério Ave credo Que saúde, Rubinho Rapaz, o sol tá querendo sair, né Então só Vem com calma Senão O bumbum aqui, ó Derrete Bom dia O cara não dá um lucro, pô Não dá um lucro O cara não dá um lucro Não dá um lucro, né, pai? Não dá um lucro, né? Abastece aqui? Abastece aqui, sempre, toda vez Ah, valeu Oxi